É isso aí, hoje eu vim falar sobre um novo filme da Netflix, inclusive que desde quando ele chegou, ele chegou na semana passada, as pessoas estão comentando muito aqui nos comentários sobre esse filme, Dimas, assista, assista, se você vai gostar, tudo. Eu assisti, quero falar que eu achei maravilhoso, sensacional, um filmaço. Eu tenho inclusive um desabafo pra fazer a respeito desse filme, a respeito de algumas coisas aí, mas fiquem comigo até o final porque o filme é sensacional. Eu quero falar sobre o novo filme da Netflix até que as cores acabem e não saiam desse vídeo, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão, Dimas é com muito prazer, meus amigos, que eu estou aqui mais uma vez pra te trazer uma dica e o meu comentário sobre o novo filme da Netflix que me quebrou, meu, filme que me devastou. Preparem um lenço, mas antes do lenço, preparem o like, deixe o seu like no começo do vídeo e também se inscrevam nesse canal. É muito importante você se inscrever nesse canal, pessoal. O YouTube derrubou totalmente o nosso alcance, não está divulgando o nosso canal para pessoas novas, né? Então a gente está dependendo aqui dos inscritos, principalmente esses tempos atrás aí com visualizações, comentários e likes. Então eu peço que você apoie o nosso canal, pois estamos aqui num shadow bem, não sei porquê, enfim, né? Fazer o que? YouTube é assim, né pessoal? Mas fiquem com a gente, deixe o like, comentem também se vocês vão assistir, se vocês já assistiram. Esse filme que é sensacional, na minha opinião, é um filme japonês, ou seja, é um dorama. Tem versão dublada e é aquele tipo de dorama, pessoal, que assim, os caras sabem fazer histórias comoventes, histórias que são muito realistas, histórias doces. É um filme dramático pra caramba, por isso que eu falei, preparem o lenço. Ao mesmo tempo que ele é um filme romântico e tem diversas lições pra vida. Esse filme é uma lição de vida, na minha opinião, pessoal, é sério. Esse filme conta a história sobre um jovem chamado Akito, né? Que ele é um jovem que ele descobre que tem uma doença terminal, ele tem um problema no coração, um câncer no coração, né? E ele conhece uma menina que também está em estado terminal, ela tem aproximadamente seis meses de vida. Ele conhece ela já no hospital, casualmente, tudo. Só que ela é muito feliz, ela é muito de bem com a vida, ela é muito tranquila em relação à morte dela. Ela quer viver bem os últimos momentos dela, tudo sem tristezas e tudo mais. E ele não sabe muito bem como fazer isso, ele quer entender a mente dela. Como que ela consegue estar tão feliz sabendo que vai morrer aproximadamente daqui seis meses? Ele começa a visitá-la no hospital, logicamente eles vão se apaixonar da forma mais linda e da forma mais pura, pessoal, é sério. É uma paixão bonita mesmo, uma paixão doce, uma paixão de amizade, uma paixão linda. Ele resolve não contar para ela sobre a doença dele. Eles vão vivenciando ali os últimos dias, talvez, dos dois. O filme é muito bonito, é um filme triste, não podemos esperar um filme feliz porque é um filme sobre doenças. E é um filme que tem uma produção generosa, ele tem um glow nas cores que deixa um ar de sonho, sabe? Que os filmes japoneses são muito assim, os doramas especialmente. Não é aquele tipo de dorama que tem aquelas atuações mais espalhafatosas. Eu sempre falo, existem alguns que não agradam as pessoas devido a essas atuações mais exageradas. Não, as atuações são contidas, os personagens são muito carismáticos, ao mesmo tempo que outros são inseridos ao entorno do filme, que acrescentam muito para a trama, principalmente familiares, pessoas ligadas aos dois. E algumas coisinhas do passado, especialmente da jovem, vão sendo mostradas ao longo da trama, ao longo do filme, de acordo com alguns momentos que eles vão passando juntos, pessoal. O filme é um dramão, é dramático e vale a pena demais. E a propósito, é um filme lindíssimo, mas preparem o seu coração, preparem o lenço. Eu chorei demais com esse filme, não tenho vergonha de falar, choro mesmo, sou chorão mesmo. E é um filme que traz diversas lições de vida, especialmente agora vem um pouco do meu desabafo, falando sobre que é uma coisa que se aplica muito a mim também, né, pessoal? Como a gente reclama às vezes da vida à toa, na verdade, existe uma moça, inclusive, na internet, às vezes quando eu sigo, acompanho alguns posts dela, ela é uma moça muito jovem, ela tem câncer terminal e ela está postando ali, né, toda a rotina dela até ela morrer. E ela é muito alto astral, muito de bem com a vida. Sabemos que ela tem também os seus dramas, ela posta também as suas partes mais dramáticas, mas a gente às vezes reclama muito da vida, inclusive eu vi um post de um outro influenciador esses dias falando, meu, se você quer postar uma foto comigo agora, poste essa foto comigo agora, não espere eu morrer, porque depois que eu morrer, eu não vou ver mais, então às vezes as pessoas, elas esperam as pessoas morrerem para depois lembrar que aquelas pessoas existiam. Então isso serve de um alerta muito grande para as pessoas que têm desavença com familiares, com amigos, com filhos, com parentes, reatem esses laços, independente do que tenha acontecido, por quê? Porque o amor acaba sendo mais importante do que tudo, pessoal, não esperem a pessoa que você ama morrer para depois você lembrar dela. Então é um desabafo que eu tinha para fazer, inclusive foi uma lição de vida para mim também esse filme, porque às vezes eu também me pego reclamando de muitas coisas bobas na vida, né, enquanto outras pessoas estão com problemas tão sérios, de verdade, e estão levando a vida, estão levando, vivendo a vida de uma forma feliz. E esse filme, ele fala muito sobre isso, me tocou demais, é um filme que realmente vai tocar o seu coração, caso você goste da temática. Agora eu digo nos comentários se vocês pretendem assistir até que as cores acabem, porque na minha opinião é um filme lindíssimo, pessoal. assistam, ele acabou de chegar na Netflix, novinho, saiu do forno de 2024. Agora, se esse filme não foi para você, esse outro também, tão comovente o quanto, uma história maravilhosa também, um filmaço do ano de 2024 que chegou na Prime Video. Então assistam aqui nesse card, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão no coração de todos, pessoal. Até o próximo vídeo e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho